Mais uma aula para reforçar a sua compreensão morfossintática a respeito da partícula C. Vamos tomar por base uma questão da FCC 2017 TST. Tudo que se publica nas redes sociais é de autoria de um roteirista. O pronome destacado acima também se encontra destacado na frase Sabe-se que os momentos de crise oferecem oportunidades de transformação e aprendizado. Proposta certa ou proposta errada? Capitou a proposta da banca? Dois períodos, cada um deles com a partícula C e a proposta de igualar os dois sugerindo que os dois tenham a mesma função cada um no seu período de origem. Então vamos olhar para o C que é muito cobrado, muito presente nas provas o C que tem poder de apassivar a frase. O que ocorre com qualquer um quando lê tudo que se publica nas redes sociais? Eu acho que todos pensam na ideia de sujeito indeterminado. Por quê? Sei lá, tudo que se publica, ou seja, alguma coisa que se publica nas redes sociais. Quando nós eliminamos o que e escrevemos publica-se tudo nas redes sociais, as coisas começam a ficar mais claro. E fica mais claro ainda quando você diz tudo é publicado nas redes sociais. Ou seja, cai por terra aquela ideia de que o sujeito é indeterminado e aí vem a ideia de que o sujeito é o pronome tudo. Agora, não é aquele sujeito tradicional que pratica a ação verbal. É aquele que sofre a ação verbal. Por isso, frase construída na voz passiva. E quem é a passiva? É a partícula C. Você dá conta de perceber esse padrão. Ele ocorre o seguinte. Olhe para o verbo publicar. A ideia de publicar algo. Portanto, uma ideia que não envolve preposição. Então, esse é o verbo transitivo direto. E é também um segredo. Se o verbo é transitivo direto e está acompanhado da partícula C, então o C chama-se pronome apassivador. E aquilo que o acompanha, eu sei que tem cara de objeto direto porque o verbo é transitivo direto. Mas lembre, o C faz a mágica de transformar o objeto direto em sujeito passivo. Essa leitura é fundamental para você não fazer duas confusões básicas. Uma, pensar que o sujeito é indeterminado. Nunca é. E a outra, pensar que a palavra tudo, a palavra que preenche o sentido do verbo, pensar que ela seja o objeto direto. Lembre-se de que na voz passiva não há o objeto direto. Há o sujeito passivo. Então, vamos experimentar. Bom, antes de passar para outra frase, vamos olhar aqui nas redes sociais. É a ideia de lugar. Por isso, adjunto adverbial de lugar. E agora, vamos olhar uma outra, uma outra frase. Quando você diz, sabe-se que os momentos de crise oferecem, e aí vem aquela dúvida que é natural pensar que o sujeito de sabe-se é indeterminado, mas aí você aplica aquilo que você está, em todas as aulas, aprendendo comigo. Você está olhando para o verbo saber, com a ideia de saber algo. Uma ideia que não envolve preposição. Portanto, é verbo transitivo direto. E aí, dedução lógica. Se o verbo é transitivo direto, o SE é o pronome apassivador. E o que ele indica? Indica que o sujeito não é indeterminado, que aquilo que vem depois do verbo é o verdadeiro sujeito, só que o sujeito passivo. Só que o que vem depois do verbo, olhe bem, é uma oração inteira, que os momentos de crise oferecem. Essa frase continua, não interessa o tamanho. Então, você tem o que? Que é conjunção integrante e tem oração subordinada, substantiva, subjetiva. Traduzindo, é o famoso sujeito oracional. Então, essa sequência, ela é uma sequência repetitiva. Os autores usam muito esse modelo de frase. Começar com o verbo transitivo direto, usar a partícula SI, e logo depois nasce uma oração inteira, normalmente iniciada pela conjunção integrante que, e oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, podemos até armar um esquema para você. Qual é o esquema? Se um período começa com sabe-se que, ou então começa com disse que, ou ainda começa com inventou-se que, eu estou colocando o três como modelo. Isso há muitos verbos com essa lógica. Que padrão é esse? É o padrão do verbo saber, do dizer, do inventar, que é verbo que são verbos transitivos diretos. São verbos que não exigem preposição. E o que? Não, primeiro o SI. E o SI, naturalmente, é o pronome passivador. O que? É conjunção integrante. E aí não interessa a oração, o tamanho dela, o teor, o conteúdo. Toda oração que nasce com o que? Será oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, enxergar esses padrões, esses modelos, agiliza a sua compreensão. E, claro, traz a certeza de que você está fazendo a análise morfossintática correta. Perfeito, então? Então, podemos voltar à frase original. Diga aí, na questão da FCC 2017, comparando dois SIS, o que você achou da proposta? Que ela é uma proposta certa ou ela é uma proposta errada? Naturalmente, ela é uma proposta certa. Por quê? Porque o SI de tudo que se publica, tudo seja publicado, tudo é publicado, é o CIPA. E o SI de sabe-se que os momentos de crise oferecem oportunidades, também é o CIPA. Você está diante de uma proposta correta. Quer continuar evoluindo? Então, inscreva-se no meu canal, que nós temos muitas, muitas aulas gratuitas à sua disposição. Organize-se, porque as aulas estão organizadas por tópicos. Você pode ganhar total intimidade com a leitura morfossintática, com adjetivo, substantivo, pronomes, verbo, concordância, crase, pontuação, conjugação verbal, regência, funções do quê, funções do SI, reforma ortográfica e muito mais. A gramática inteira, organizada por tópicos, para facilitar a sua compreensão. Quer uma outra maneira de estudar? Concentre-se nas bancas, principalmente naquela banca que vai elaborar a prova do próximo concurso. Portanto, você pode estudar com base nas bancas SESP, FCC, FGV, ESAF, SESGranRi, VFC, VUNESP, UFAM, ENEM, Instituto Cidades, Funcab e outras bancas famosas, tradicionais, brasileiras. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Que tal, que tal adquirir de uma vez só oito cursos completos comigo? Os oito cursos estão organizados assim. Você primeiro enfrenta o Português Básico 1, que vai lhe dar uma base, uma base bem sólida em relação à morfocintaxe da frase, do período da oração. Depois você enfrenta o Português Básico 2, com a mesma lógica. Não é o reforço de ortografia, de fonética, mas o reforço de sintaxe. E depois o Português Básico 3. Quando você concluir os três, aí escolhe uma banca. Principalmente aquela, aquela banca que vai elaborar a prova, prova com a qual você vive sonhando, oportunidade com a qual você sonha para entrar no serviço público ou para entrar na universidade pública. Aí sim, você escolhe uma banca, faz um curso completo baseado no CESP, da FCC, da Fundação Getúlio Vargas, Exafio, FAM e vai por aí afora. E todos os cursos, de uma vez só, todos os cursos à sua disposição por um valor único. Com atenção, não é mensalidade, é uma parcela única, simbólica, com validade de um ano para você estudar à vontade e realizar o seu sonho. Vamos agir? Vamos agir porque o link para você fazer a coisa certa está bem à sua frente. Você encontra esse link lá no meu Face, encontra na página, na minha fanpage do Língua Ativa, encontra no próprio canal YouTube. É só agir e realizar o seu sonho. Até a nossa próxima aula.